Oi, pessoal, e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa mantinha pra bebês, muito linda, toda feita com agulha 6, uns pontos bem fáceis e que a gente consegue fazer bem rapidinho. Olha que linda que ela fica! Eu fiz de um tamanho bem grande, pra ficar bem confortável. Então, eu usei mais ou menos uns oito novelos pra poder fazer. Aqui ficou com 70 por 50 centímetros, tá? Esse é o tamanho. Eu usei pra esse projeto essa lã que é especial pra bebês, tá? É dessa marca aqui. A cor é essa cor meio menta número 4. Ela é 70% poliacrílica e 30% poliamida. Então, ela é uma lã que já foi feita mais ou menos pra bebês mesmo. Já foi feito o teste alérgico e tal. Então, é indicado pra agulha 3,5 a 4, mas eu usei a minha 6 e funcionou muito bem. Eu trabalhei com a com a lã paralela. Então, eu usei, em vez de uma linha só, uma fio só, eu usei dois ao mesmo tempo. Vou pegar aqui no começo e vou mostrar pra vocês como isso funciona já já. Então, eu tenho aqui a 1 e a 2, ó. E a gente vai trabalhar como se fosse uma lã só. Nós vamos começar fazendo aqui correntinhas. E aí, eu vou fazer o tamanho que eu imagino que vai ficar bom pra o tamanho de um quadrado ou de um retângulo. Eu já mostro pra vocês o quanto de uma correntinha vai dar. Olha, super funciona bem com a agulha 6. Vocês podem ver que a correntinha fica bem fechada. É... Ficou muito bom. Bom, então, gente, eu fiz aqui o tanto de correntinha que eu queria e deu 90 centímetros. Então, meu lado maior vai ficar com 90 centímetros. Agora, vamos voltar com os pontos. Faço três correntinhas pro próximo, faço uma laçada e vou entrar aqui na quarta correntinha. Bem no meio aqui. Puxo, tenho três na agulha, faço a laçada, passo por dois, faço a laçada, passo por dois. E aí, temos um ponto alto. Agora, faço uma laçada novamente. Dupla laçada, entro aqui. Então, agora, eu tenho de novo mais um ponto alto. Vamos fazer isso até o final dessa carreira. Então, em cada correntinha de base, eu fiz um ponto alto e chegamos ao fim da carreira. Ela é bem compridinha. Agora, nós vamos trabalhar aqueles quadradinhos que nós vimos, que fica muito bonitinho, né? Então, chegamos aqui, vamos fazer correntinhas pro alto pra virar. Uma, duas, três. Viramos. E agora, eu vou fazer a laçada e entrar aqui, ó, gente. Não é em nenhum ponto, mas bem aqui no meio, ó. Aqui, eu vou passar. Tá vendo que ficou aqui do ponto alto? Eu vou passar por dentro aqui, ó, na frente. Faço, então, uma laçada novamente. Tenho três na agulha. E aí, faço dois, dois, ok? Passo uma laçada de novo, eu entro aqui, ó. Por de trás e puxo. Eu esqueci de fazer a laçada, gente. Então, eu vou entrar aqui por de trás. Daí, eu faço essa, puxo a linha, a lã. E aí, eu fecho dois, dois. Ok? Então, agora, a gente vai intercalando e vai fazendo esse ponto meio 3D. Olha que legal que fica. O lado de trás também vai ficar igual. Vamos mais uma vez. Faço a laçada, entro aqui pela frente, laço novamente e volto. Dois, dois na agulha, fechei o ponto alto. Faço a laçada, entro aqui por de trás, cruzo aqui o ponto alto da frente e volto. Puxo a lã e saio aqui em cima. Então, agora, eu faço a laçada, duas vezes na agulha, dois na agulha. E assim vai formando, parecem quadradinhos. Mas, na verdade, é todo trabalhado no ponto alto. Olha só que legal. Vai ficando o ponto 3D. Vou fazer mais algumas vezes pra vocês acompanharem. Fica bem juntinho os pontos, mas também bem flexível. Olha, gente, fiz algumas carreiras a mais pra vocês verem o padrão. E agora, vocês podem ver. Parece que são pequenos quadradinhos, mas, na verdade, é só trabalhado no ponto alto. E olha que legal. Fica bem visível aqui que tá mais pra frente, que tá mais elevadinho. Olha que legal. Ah, e aí, eu vou ensinar agora pra vocês. Ah, mas eu virei o trabalho. Como eu vou saber por onde eu começo? Se eu começo pela frente ou por trás? Bom, aqui nós temos um ponto alto, tão vendo? E aqui, o último da carreira de baixo foi pra frente, tá vendo? Ele está saltadinho aqui. Então, esse aqui vai ser por trás. É sempre inverso, tá? Então, se uma carreira ele tá pra frente, na outra ele vai tá pra trás. E vice-versa. Então, ele tem que ser o inverso da carreira anterior, os pontos que você vai tá fazendo em cima. Assim, você consegue controlar se sua carreira tá certa ou não. Ó, assim parece que a lã tá passando sempre por... Um por cima, outro por baixo. Um por cima, outro por baixo. Olha, gente, eu demorei um pouquinho mais e trouxe uma atualização pra vocês. Que eu já fiz mais ou menos oito novelos dessa lã que eu utilizei, ó. Quatro vezes dois. E cerca de cinquenta centímetros ficou o lado menor. Aquele outro que eu tinha feito que deu... Noventa, na verdade, deu setenta porque encolheu um pouquinho. E aqui vocês podem ver o padrão como ficou. Muito fofinho, muito confortável. Bem gostosinho e também aquece bastante. Porque como ele é bem fechadinho, não vai passar tanto ar, tanto ventinho frio pro bebezinho, né? Eu achei linda e muito rápido e fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado também da dica de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like e o curtir, né? Pra gente aqui no canal, é importante. Se inscrevam se não são inscritos ainda. E deixem seus comentários. Não esqueçam de ativar as notificações também. Pra gente se ver logo no próximo vídeo aqui do canal. Com mais ideias criativas. Espero vocês e até lá. Tchau!